Hoje a viagem é outra, aquela de motel Eu vou deixar-te louca, há de muito prazer Hoje serei teu calo, e tua minha dona Vamos fazer amor, ou brincar de esconder Eu não vou brincar, vou fazer tudo no colchão Até te ter toda louca, baby, a toda louca, baby Eu não vou brincar, vou fazer tudo no colchão Até te ter toda louca, baby, a toda louca, baby Tira tua roupa, baby, toda baby Quero tua força, baby, na minha boca, baby Quando me toca de assim, com esse jeito meio sexy A coisa fica feia, a coisa fica feia Eu não quero parar, parar pra quê? Eu não quero parar, parar pra quê? Eu te quero sentir, a bebe é de exclusivo Eu não vou brincar, vou fazer tudo no colchão Até te ter toda louca, baby, a toda louca, baby Eu não vou brincar, vou fazer tudo no colchão Até te ter toda louca, baby, a toda louca, baby Black, snow, nice record Quarto, devil, luzes vermelhas Cenário novo, hoje é que me queimas Tu és hot girl, então deixa as luzes acesas Que eu quero ver todo esse bar e o espírito na mesa Mas na cama não, hoje quero surpresa Tira essas calças, show me e fleitas Vem comigo, não importa se é cama ou esteira Não fala mais, pegue minha cara e me veja E já que não, das tu, primeiro passo, então dou eu Baby, dou eu E já que não, das tu, primeiro passo, então dou eu Mas o problema é Eu não vou tentar, vou fazer tudo no colchão Até te ter toda louca, baby Eu não vou tentar, vou fazer tudo no colchão Até te ter toda louca, baby Eu não vou tentar, vou fazer tudo no colchão Até te ter toda louca, baby Eu não vou tentar, vou fazer tudo no colchão Até te ter toda louca, baby Toda louca, baby Toda louca, baby Mira sua roupa, me toda, baby Quero minha força, me da minha boca, baby Toda louca, baby